É isso aí. Eu acho que agora vai subir! Opa! Eu acho que vocês vão sair aqui. Ah, vem aqui, o último pessoal que vai ficar lá no dia do vídeo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado. O que é o que é o que é? Obrigado. 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 Nossa, tudo mais quer dizer isso aí? Eu posso falar com você só sabendo que você recebeu. Nossa, foi tudo que você recebeu. Olha só que é isso aí, né, então. É isso aí, muito legal. Eu tô indo a hoje, eu tô indo a véi... Eu não sei o que é isso aí, eu tô indo a ver. Eu vou, como você pode colocar, E o Benz sempre fala de cara, sempre facilitar, sempre facilitar, sempre dar, sempre dar o Greenpeace. Agora a gente vai ficar com ele todo mundo e o Benz ainda não consegue ficar com ela. Se você for de um jogo, você vai estar com a gente e vai ficar com a gente. A CIDADE NO BRASIL Eu faço um praça com a gente Hoje o funz Bernardo Passa agora e passa com a minha transmissão E conforme Georgia passa com o pior limite Colabora, na minha foto, vai pra cá, fora e aqui, onde eu não me sou Ever Expeditorio A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?